Não tenho dinheiro pra brincar Mas eu soco na avenida, lá no bloco da poeira Eu não tenho fantasia, eu soco só de calção Quando não tem bateria, vou bater do tamanco do chão Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro pra brincar Mas tenho você pra me acompanhar Não tenho dinheiro pra brincar Mas tenho você pra me acompanhar Eu não soco na ponteira, eu não soco na mangueira Mas eu soco na avenida, lá no bloco da poeira Eu não tenho fantasia, eu soco só de calção Quando não tem bateria, vou bater do tamanco do chão Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro pra brincar Mas tenho você pra me acompanhar Eu não tenho dinheiro pra brincar Mas tenho você pra me acompanhar Eu não soco na ponteira, eu não soco na mangueira Mas eu soco na avenida, lá no bloco da poeira Eu não tenho fantasia, eu soco só de calção Quando não tem bateria, vou bater do tamanco do chão Eu não tenho dinheiro pra brincar BINDA Kол Tchau, tchau.